Um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido após o acidente na Via Francisco da Andréa em Limeira, no final da noite deste domingo. Segundo informações apuradas no local pela equipe do Rápido Noir, ele foi encontrado caído na rotatória da Via Francisco da Andréa, próximo de sua motocicleta, uma Honda XRE300. As marcas do acidente dão conta de que o motociclista trafegava pela avenida Senhor Libertino Pisani, sentido 36º Batalhão da Polícia Militar, quando na rotatória ele teria perdido o controle da moto e caído. Populares que passavam pelo local avistaram a vítima caída na rotatória e acionaram o socorro médico. A USA, unidade de suporte avançado do SAMU, compareceu e socorreu a vítima em estado gravíssimo, com possível traumatismo craniano até a Santa Casa de Limeira. Com imagens de Veloz, Igor Sedano para o Rápido Noir.